Vamos então a previsão do tempo? Paula Nobre, bom dia. Bom dia pra vocês, gente. Bom dia, Paula. Tudo bem? Como será a nossa quinta-feira, então? Mais quente, né? A gente tá passando por uma montanha russa no tempo, né? Hora frio, hora calor. Já é uma prévia da primavera, que começa no próximo dia 22 de setembro, assim como a gente já conversou ontem. Ou seja, a primavera é uma estação temperamental, tá? A gente começa a semana... É, canceriana. A gente começa a semana com frio, no meio da semana vem quente, no fim da semana é frio de novo, hora chove, hora não chove. Aliás, a primavera marca o retorno das instabilidades. Isso é uma boa notícia, né? A gente tem visto aquela secura em grande parte do Brasil. Bom dia a você também que nos acompanha. A gente vai falar sobre a chuva no Rio Grande do Sul no dia de hoje, tá, gente? Novas áreas de instabilidades atuam sobre o Rio Grande do Sul. Além dessas áreas de instabilidades, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical chega na noite de hoje. Chuva forte em áreas do oeste, Campanha Gaúcha, áreas de Bagé também, Pelotas, muita tensão. São grandes volumes para hoje. Mapa de chuva para hoje também, nosso próximo mapa, mostra chuva também em algumas áreas de Santa Catarina e sul do Paraná, mas de maneira um pouco mais fraca. Em Porto Alegre hoje, atenção, o dia até amanhece com sol, aberturas de sol durante a tarde também, mas durante a noite, possibilidade de chuva forte. Voltamos àquele padrão de tempo firme e seco sobre o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Tivemos um respiro no início dessa semana, com chuva na capital paulista depois de 20 dias. Mas agora, dia de hoje, a tensão com a umidade mais uma vez vai fazer calor. Máxima linha em torno dos 27 graus. Daqui a pouco a gente vai ver. Centro-Oeste do Brasil continua sendo a nossa situação mais preocupante em relação à falta de chuva e umidade relativa do ar baixa. Cidades ainda passam mais de 150 dias sem nenhuma gota d'água e hoje é mais um dia seco. Temperaturas para hoje. Temos aqui a capital paulista, que deve bater máxima de 27 graus. Em Vitória, 26 graus no dia de hoje. E temos Campo Grande, com máxima de 38 graus. Na região Centro-Oeste, o calor ainda predomina e chuva mesmo, como a gente tem comentado, somente em meados de outubro nessas regiões. Tá bom, Paula. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Até mais. Tchau.